Eu já contei pra você como ganhei a minha cicatriz? Não, não conto. Eu não era muito mais velho do que o Caio. Na época em que eu era o líder da minha guarda do leão. Eu era o leão mais feroz e eu gostava de patrulhar. Quando esse leão muito estranho apareceu e eu não quis me afastar. Falou de uma sabedoria e que o mais forte ia reinar. O meu rugido previu um plano pra dominar. Achei sua ideia intrigante, embora meu fosse todo o poder. Mas depois surgiu seu amigo e veio me surpreender. Pagado eu fiquei, mas me descuidei. Pra eu me curar do veneno, teria que obedecer. Bastou pra me descontrolar, fazer não se desaparecer. Pensei que iriam todos me aclamar, depois que eles dois destruir. Mas Mufasa, minha pedidão diz cá, e o seu reino eu quis dividir. Pagado eu fiquei, pois não aceitei. Meu primeiro plano não deu certo e eu falhei. Mas na segunda tentativa, Mufasa deixou de ser rei. Mas Simba acabou com meus planos de na pedra do rei governar. Mas não acabou. Agora eu vou me vingar. Pagado eu fiquei, quebrilhado e risquei. Pois que eu só vencei, e a guarda destruiei. Quebrilhado e risquei. Quebrilhado e risquei. Quebrilhado e risquei.